Música Voltamos a falar aqui do campo Pompilho Para as emoções do segundo tempo De até aqui 2 singular 1 Padam Segundo jogo da semifinal da categoria Mirim Singular que joga por um empate para chegar na decisão Aqui do Dente de Leite E descobrimos porque faltaram o Dmitry e Caio Cesar A avó do Caio Cesar passou mal Aí o Caio Cesar não veio para o jogo E o Dmitry foi para o catecismo Meu caro Miguel Fortunato Então está aí Pois é, são duas razões importantes Cada um com a sua e cada um tem o seu compromisso Além do futebol É bacana disputar o campeonato Disputar os jogos Claro que eles gostariam muito de estar aqui Afinal de contas são dois jogadores que se entregam bastante A gente conhece, já acompanha de perto Mas infelizmente estão impossibilitados hoje Infelizmente para eles E mais infelizmente ainda, se pode se dizer assim Para a equipe do Padam Que fica sem as suas duas referências Sua referência defensiva e a sua referência ofensiva também Se você fosse o Nilson O que você faria para tentar mudar essa situação? Já que precisa da vitória O empate também não resolve não Miguel Olha, é preciso de dois gols né É preciso arriscar do gol Olha aí o chute para o gol Gol O do singular Vini Camisa 30 é a dele Faz o segundo dele no jogo O terceiro do singular Três singular um Padam No momento que o Miguel dizia Precisa de dois gols o Padam Agora não Precisa de três gols o Miguel Fortunato Isso porque Cheira gol né O nosso querido Vini né Mais uma vez no lugar certo Como se posiciona bem né Para essa categoria impressionante Fuzilou ali sem chance para o goleiro Guilherme Mais um gol do Vini Três a um agora fica difícil para o Padam Olha O time tem que arriscar no gol Só que o problema de você arriscar no gol Mesmo bola alta e tal É que tem o Filipe lá Além de você ter que Chegar no gol Chutar bem com precisão Você ainda tem um goleiraço Lá do outro lado Então Realmente a situação do Padam É muito muito complicada Bianca E vem o Vini aí Que era mais um Ele que é o artilheiro do campeonato Vem eu toque ele para frente Do camisa 37 O Rafael melhor para a zaga Aí o lançamento O Vini nem foi Porque já estava impedido Então vai saindo do gol Ali o Guilherme Aí o Guilherme de pé direito Bate para frente Pega bem na bola O Guilherme A bola sai lateral Para o singular Aí o arremesso Do Matheus Lançamento aqui para o lado esquerdo Para o Felipe Ele deixou para o Vini Faz a jogada individual Cruzamento nas mãos do Guilherme Tem pressa o Guilherme Faz a reposição PH Belo domínio do PH Contra dois jogadores Saiu Aí o PH vai levando sozinho Que bola Que bola sensacional Para o Gabriel Mas aí ele perde Ali na velocidade Para o Rocha É complicado Para o PH O PH fez tudo certo Miguel Mas eu achei que Não foi de magro Do Gabriel não O Rocha foi perfeito Chegou no tempo certinho Fez o desarm É difícil Você tem que passar Pelo Rocha ali atrás É complicado Chegou mais uma Mas o PH Realmente vai fazendo Um belo jogo Vai fazendo o que pode Para ajudar a sua equipe Essa jogada foi sensacional Desde o domínio Saiu da marcação Enfiada de bola Pena que o Gabriel Não conseguiu finalizar Olha aí de novo o PH Buscando o jogo o PH Tem dois Três Quatro Jogadores na marcação dele Aí o PH faz uma graça Faz o toque na frente O PH Tira o Matheus Ela sobra com o Farias Ele bate forte Aí o Farias vai levando Bom o toque do Farias A devolução não foi boa E o Felipo fica com ela Youtube.com.br TV Aramaçã Você confere as transmissões aqui do Clube Atlético Aramaçã Tenta puxar o contra-ataque O time do Singular O Toqueceu errado Arrimeço da Duda Para o PH Traz a jogada pelo meio Faz uma graça Toca do lado Com o Farias Aí o Farias Aí o Farias quase derrubou o PH Mas fez o passe PH Na enfiada de bola Condição legal Vai chegando O Padam melhor Para a zaga E aí o Alan tira Farias Manda essa bola de novo Para dentro da área Tira mais uma vez A zaga do Singular E tenta agora O contra-ataque O Vini Vini contra Vini Melhor para o Vini Da equipe do Padam Dessa vez não era o Vini não né Outro jogador que estava por ali Tirou Vai chegando mais uma vez Vinícius Carrara Tenta o passe Tirou o Miranda O Miranda ali atrás O Miguel Você vê nome de zagueiro Miranda Miranda é É nome de jogador Que sabe defender Cruzamento para a área Tenta aproveitar O Rafael Tirou mais uma ali atrás O Miranda Esse é o Guilherme Brejão Vai levando E leva para a linha lateral Para desespero do Nilson Vamos lá Brejão Põe no Giovani Brejão Vai para a remeção lateral O time do Singular Recebe o Rafael Bola bateu ali no PH Vamos Duda Vamos Duda Vinícius Carrara No lançamento Para o Vini Subiu a bandeira Subiu a bandeira Para desespero Dos pais Aqui Do Singular Miguel É mas estava impedido mesmo O Vini que se posiciona tão bem Dessa vez não foi assim Estava um pouquinho à frente E estava ligado ali o Tamogami Mas foi uma bela bola Metida ali Pelo alto do Henry Mas estava um pouquinho à frente o Vini A situação vai complicando a cada minuto que passa para o Padam Vinícius Carrara Faz a jogada Mostra habilidade aqui pelo lado esquerdo Miranda deu um carrinho ali e não conseguiu Vem o cruzamento do Vinícius Carrara Para a linha de fundo É tiro de meta Para o Padam E o Rocha gritou né Lá da defesa Valeu Carrara Bola para o PH O jogo inteiro foi assim né Bola no PH Tenta resolver aí meu filho Vinícius Carrara O Vini pede Vai levando o Vinícius Que finta Que lance Ela ainda sobrou Com o time do Singular Mas aí demorou muito o Felipe E aí caiu sozinho O Luiz caiu sozinho ali PH Sai da marcação Tenta espaço Faz o lançamento lá na frente Para o Giovani Giovani corre hein É baixinho Mas dessa vez ele não conseguiu Chegar ali na bola O Giovani Lateral no campo de defesa Para o Singular Faz uma graça ali o Rocha Fica petecando Está ganhando né Se tivesse perdendo Não faria isso não E parou o jogo hein Parou o jogo porque tem jogador caído do Singular Probleminha ali na cabeça né E o garoto está chorando Já entra o departamento médico Aqui do Clube Atlético Aramaçã Para ver o que aconteceu com o garoto do Singular Para o Miguel Alguma chance do Padam fazer uma reviravolta e conseguir a classificação ou já era? A remontada né Como dizem os espanhóis Você falou do Miranda O Miranda lembra o futebol espanhol Lá eles chamam de remontada Quando você tem uma virada dessa Difícil né Bianchi Porque você não tem dois jogadores tão importantes quanto o Dimitri e o Caio O Singular faz um grande jogo né O Singular consegue defensivamente e ofensivamente jogar bem né Consegue manter a bola no campo de ataque Gastar bem esse relógio Então está tudo caminhando para o Singular chegar na final Singular que não chegou na final no ano passado Vai buscando chegar esse ano E pode ostentar muita coisa né Pode ostentar o título dessa vez pelo time que tem Creio até que o Singular passando para a final passe como favorito Minha opinião Seja contra a Nobre Seja contra a Tentibit Seja quem for que fizer a final Essa é uma final dura Mas eu acho que o Singular Aí o Felipe fica com ela garantindo esse resultado Até porque um time que tem o Felipe no gol Tomar três gols em pouco tempo É muito difícil né Garantindo esse resultado e passando para a final O Singular vai como favorito para essa decisão Acredito eu Principalmente se jogar dessa maneira como hoje né Bianchi Está jogando muito bem É o time está jogando bem hoje Por aqui bateu para frente o Felipe Giovani Sofarias Faz o passe na frente Brejão Para o Farias Ela pega na marcação É escanteio Escanteio para o Padam Principalmente depois que chegou o Vinícius Carrara Você vê que o meio campo é outro com ele Ele dá um ritmo todo diferente para o meio campo É um jogador que faz essa equipe evoluir muito de nível Vem a cobrança do escanteio Vem a cobrança do escanteio Tira a marcação Ali com o Rocha Então dá um ritmo diferente Segundo o Miguel Fortunato Vinícius Carrara Nesse meio de campo do Singular É o ritmo Ragatanga Vem o cruzamento para a área Passou pelo Brejão Vai tentar aproveitar ainda Mas não consegue evitar a saída de bola Ali o Gabriel Camisa número 26 do Padam Tiro de meta Sem pressa alguma Vai o Rocha para a cobrança Teveira Maçã Que já nasceu campeã Fique ligado Acompanhe a cobertura dos principais eventos do clube www.youtube.com Barra Teveira Maçã Aí de pé direito bate para frente mais uma vez o Rocha Domina com qualidade Olha o ritmo diferente Sequeia agora o Vinícius Carrara Vem o lançamento para frente A Duda Domina E bate para frente Mas jogou de graça para o Vinícius Carrara Vai levando o Vinícius Carrara Enfiada de bola Chegou atrás o Miranda 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 chegou e tirou E sentiu né Sentiu o pé direito ali O Nilson pediu para ele dar uma respirada Arremesso do Matheus Vinícius Carrara Contra dois Contra dois saiu Brejão Tira mais um time do Singular Não vai evitar saída de bola Estava impedido né Garoto do Singular O camisa número 35 O Felipe Estava impedido Então a posse de bola É para a equipe do Padam Não é lateral não É irregularidade mesmo ali no campo de defesa Tem pressa o Farias Faz o lançamento na frente Giovani Aí o baixinho Giovani Tentou cruzar essa bola Difícil para o Giovani Ele é muito pequenininho Bom carrinho do Rodrigo Aí na disputa O Fabrício Tira mais uma vez O Singular A bola sai lateral para o Padam Singular vai chegando na final do Dente de Leite 3x1 para cima do Padam Antigoria Mirim Que você acompanha Na TV Aramaçã Youtube.com Barra TV Aramaçã PH Erra o passe Ela fica com o Matheus Divide o PH Sobra para ele Vai daí o PH PH na trave Tem alguma coisa naquela trave Não é possível Miguel Fortunato Sempre bate naquela trave É aquela trave Está abençoada Ou amaldiçoada Depende do ponto de vista Que você olha O PH não merece ser eliminado hoje O Padam Não está fazendo por merecer passar O Singular está fazendo mais Só que o PH O PH merece ir para a final Que partida que ele faz Rodrigo Vai para lá Para cá Tenta o passe do lado O Vini está sozinho Se passa essa bola O Vini ia com bola e tudo Para dentro do gol Chegou bem ali O Luide A resposta do Alan Vinicius Carrara A Duda bateu Para o lado Que estava virado ali Luide Sai da marcação De pé direito Bate para frente Fica com a remece lateral O time do Padam O último toque foi do camisa número 26 O Enzo PH Dominou E a bola saiu Luide Passou por ele Vini Miranda No carrinho Chegou o Miranda Bola mais uma vez Para a lateral E o tempo vai passando É tudo que o Singular quer Desvia de cabeça ali O Rafael A bola não saiu não Não saiu Agora sim subiu a bandeira ali Do Tamogami PH Vai levando o PH O Brejão está livre Aqui pela direita O PH viu Tentou o passo para ele Pegou na marcação Rodrigo Para o Vinicius Carrara Lançamento na frente Para a correria do Vini O Vini é rápido Chega ali O Vini Do Padam Disputa o Vini Tenta a jogada Mostra habilidade A bola sobra com o Luide Gira para frente Ela fica com o Vinicius Carrara Dominou Vai pintar mais um Pegou errado na bola Pegou errado na bola O Vinicius Carrara Era a chance Do quarto gol Miguel Deu uma desequilibrada Ao Vinicius Ele foi bater Só que ele bateu Meio caindo E aí não pegou Do jeito que queria Mas vem fazendo Um belo segundo tempo É um jogador Que no meio campo Realmente faz a diferença E conduz Esse time Da atentidade Do singular Perdão Tocou a atentidade na cabeça Por causa do Felipe E do Rocha Rocha que está aí Com a bola Contra três Vamos ver como é que ele se sai Se sai bem Camisa no meio 23 Na final O Vinicius Carrara Vai ter que ser importante Também Porque não queriam jogar Pressão nele Mas o meio campo Vai precisar funcionar No final E para o meio campo Funcionar Ninguém melhor que ele Aí o chute de longe Do PH A defesa do Felipe O Rocha Deu um rolinho Ali no Giordano Mas ele se empolgou E perdeu a jogada Aí o Felipe Fica com ela Segura um pouquinho Ali o jogo Ganha segundos preciosos O time do Colégio Singular Que vai chegando de novo Aí o lançamento Para o Vini Será que vai pintar Mais um do Vini Saiu da marcação Vai fazer mais um Gol Do Colégio Singular Vini O terceiro dele O quarto do Singular 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 Na final Da categoria Mirim 4 Um padam Miguel Fortunato Mais uma vez O Vini Faz o terceiro dele Faz o hat-trick Saiu ali na cara Do gol E não dava Para o Guilherme Ele só deu um tapinha Chegou do goleiro Centro-avante Que é Que temporada Faz o Vini Que temporada Faz o time do Singular O time que merece Estar na final O time que tem Muitos jogadores de qualidade E que promete Chegar longe Um belíssimo jogo Coloado Com um belo resultado E com uma atuação Sensacional do Vini Farias Tentou chutar De muito longe Não pegou bem E aí o Filipe Não deixa a bola sair Para ganhar mais um tempinho ali E ter a chance De quebrar Com a bola nas mãos Fica mais fácil Para mandar essa bola Mais longe Tenta aproveitar O Pietro Bola sai Lateral Calma aí Segura aí Meu filho Tudo na cobrança Para o PH Contra dois jogadores Perdeu Aí o Pietro Mais o passe do lado Tome mais um lançamento Esticou a perna ali O Luíde Vinícius Carrara Lançamento Para o Vinícius Sai do gol O Guilherme Melhor Para o Miranda Tirou mais um O Miranda Se não é o Miranda O Vini Tinha muito mais Na sua conta Ele fez três Mas se não é o Miranda Ele teria feito mais Eu penso de um ponto de vista Diferente O Bianchi Mesmo com a marcação do Miranda O Vini conseguiu fazer Muita coisa no jogo Impressionante Aí a cobrança do escanteio Vai direto para fora Vai terminar o jogo Aqui no Campo Pompilho Lembrando da outra Semifinal Tente Beat E Nobles E claro que você pode acompanhar A TV Era Maçã Facinho acessar Em youtube.com.br TV Era Maçã E aí você busca ali O jogo Basta digitar Tente Beat E Nobles Você vai acompanhar E claro Também a categoria Categoria Mirim Rodrigo No cruzamento Tira mais um O Miranda Luíde Chuta para frente Toca de cabeça O Alain Ela sobra com o Rafael Vai de longe O Rafael Aí é muita pretensão Fazer um gol No Guilherme Daí Lembrando sempre Que na final Da Copa A Aramaçã Vidros Garante Icatel Estão garantidos Na decisão As duas equipes Que eliminaram Arbus E Pantera Imóveis Brejão Bola sobra de novo Com ele Disputou Fez o passe Giovani Para o PH Adiantou demais Ela fica ali Com o Rocha Que pé direito Bate para frente Tenta ainda Ficar com ela O Brejão Rafael Para o Vinícius Carrara Carrara contra a Miranda O Vinícius Carrara Tenta encarar a marcação Mas não é fácil Passar pelo Miranda E acabou Fim De jogo no campo Pompilho Singular Está na final Quatro singular Um padrão Vamos lá embaixo Com as entrevistas Pegou forte na bola Em Rocha O gol Que abriu caminho Para essa vitória É Eu cheguei ali No canto Para ver se ele Conseguia tocar Estava desmarcado E eu chutei Agora Eu dizia na transmissão Que você queria muito Chegar na final No ano passado Tinha um grande time Lá na Tente Agora consegue chegar Na final Qual que é a sensação? É muito forte Porque Nunca cheguei Na final Desde 2009 Jogando Nunca cheguei Não Na verdade No meu primeiro ano Eu cheguei Só que nós perdemos Na final E agora E com tudo para ganhar? É O time estava desfalcado Hoje Acabou isso atrapalhando Um pouco o time É O Caio faltou Dificultou o jogo O Dimitri também faltou Aí dificulta um pouco O jogo Mas A gente veio até A semifinal Jogamos bem Tá bom Foi uma boa campanha Você achou do time do Padrão? Eu achei Achei que foi bom o jogo Tá certo Obrigado Valeu Valeu Você esteve na companhia De Eduardo Beio e Quimigal Fortunato A gente vai ficando por aqui Parabéns singular Na decisão Da categoria Mirim Grande abraço E até a próxima TV Era Maçã Já nasceu campeão